O jogo do Esquadrão está mais zoado do que a gente imaginava, cara E o destino bizarro da Warner que me faz me questionar Mano, não é possível que os caras ali estão fazendo isso, cara? Não dá pra imaginar Vamos comentar sobre esses dois casos O caso do Esquadrão que está tendo reembolsos aí A Sony está aceitando reembolsos acima do prazo Algo meio peculiar E vamos falar sobre a Warner e os jogos como serviço Eles novamente Então deixa o seu like e se inscreve no canal Lembrando novamente, estamos participando do E-Nerd Games O nosso projetinho onde vai ter notícias, vídeos, podcasts Uma extensão aqui do canal também E um braço do E-Nerd A gente já começou, já vou deixar o link na descrição para vocês participarem Beleza? Clica aí também na descrição para você participar e concorrer ao Play 5 Que vai rolar já em meados de março Então, vamos embora para o nosso vídeo Então, o que está rolando aí? Vamos começar com a notícia do Esquadrão E depois que a gente vai falando da Warner O jogo do Esquadrão É assim, né? Embora a gente teve algumas análises positivas De quem jogou e tal Aí a gente não tem como falar Não negar que o jogo ele flopou O jogo do Esquadrão flopou Ele teve aí números abaixos Que o jogo do... Dos Vingadores, por exemplo E se você entrar na Steam atualmente Você vai ver que eles estão com 300 200 jogadores batendo no pico diário E ele pode ser algo igual o Babylon's Fall aí Se a gente der um meizinho aí Zero jogadores, eu não duvido Tá? Então assim, o jogo flopou hard Não tem como, né? Um jogo que a gente vê daquele tamanho Da... Daquele porte A questão da... De personagens História Tudo Eles gastaram pelo menos uns 100 milhões Aí nesse jogo No mínimo Acho que eles gastaram até mais E você ter 13 mil jogadores Coisa que às vezes até alguns jogos Desgastando nem 10% disso conseguem Com certeza esse jogo não se pagou ainda, né? Não sei na questão de microtransações, etc Eu acredito que também não Então assim, o jogo do Esquadrão Deu ruim Deu errado, né? O jogo teve alguns probleminhas Em questão de... No início de servidores e tal Mas até então Eu não tinha escutado sobre o jogo ser extremamente bugado Isso eu não ouvi falar realmente, né? Mas... Mas... Um usuário Ele chegou e postou aí na internet Que ele pediu reembolso do jogo pra Sony E alegou que o jogo estava quebrado A Sony, se vocês não sabem Ela tem uma política de reembolso um pouco complicada É meio difícil conseguir reembolso Dependendo E a princípio você tem tipo 14 dias ali Pra você reclamar e pedir reembolso E esse usuário Ele alegou que o jogo estava quebrado E conseguiu reembolso Após os 14 dias de compra E a gente só viu um caso que isso aconteceu Foi no Cyberpunk 2077 Que o jogo de fato estava muito quebrado E a própria CD Entrou em um acordo ali com a Sony E etc O jogo foi até removido da loja na época E eles acordaram em fazer reembolso Então é meio estranho A Sony está aceitando o reembolso De um jogo depois de 14 dias Será que está tendo um alto volume De pedidos de reembolso De pessoas decepcionadas E aí a Sony viu E a Warner falou Não, vamos aceitar os reembolsos Após aí realmente A galera solicitar Mas isso aqui ainda São especulações Porque a gente tem essa informação E isso está rolando Tem um usuário que conseguiu Mas isso não quer dizer Que todo mundo vai conseguir A gente só vai descobrir Se tiver mais pessoas Tentando pedir reembolso do jogo Mas a gente tem Um reembolso Na pós ali É uma vibe meio cyberpunk Então a gente pode ter pessoas Que ficaram realmente decepcionadas Com o jogo do esquadrão Tentaram dar uma chance Viram que o jogo é bem fraquinho E desistiram do negócio Então assim Além de flopar O jogo pode estar Recebendo bons níveis De reembolso Tanto que a Playstation Está ciente E está aceitando isso É Complicada a questão Para esse jogo Mas o fato é que sim Ele flopou Eu não sei se eles vão Continuar atualizando Por muito tempo Ou se vai acontecer Igual o jogo dos Vingadores Só que aí A gente entra Em um outro assunto Meus queridos Muito interessante É o que está escrito Na thumb Não é possível Que os caras Eu não sei Eu realmente Eu quero tentar entender Eu queria ter uma visão Interna Da indústria Do processo todo Para entender Por que dessas decisões A Warner Eu vou colocar um paralelo Aqui para vocês entenderem Vamos supor Que você vende esfirra Você vende esfirra De queijo Eu vou colocar Esfirra salgada Esfirra doce 90% das suas vendas São esfirras salgadas E você vende Muitas esfirras salgadas Entretanto 10% ali Só você vende De esfirra doce Né E assim É um extrazinho ali O que você faria? Você vai investir Em mais sabores De esfirras salgadas Ou você vai investir Em mais sabores De pizza doce De esfirra doce O sentido é você Eu fiquei com fome agora O sentido é você Investir mais em sabores De esfirras salgadas Afinal Pô Está dando mais certo Você vai no caminho Que está mais certo Mas Não A Warner A princípio Quer investir Tudo em esfirra doce E é isso que ela está falando Ela falou que Ela está focando Vai focar mais Ainda em desenvolver Jogos live services Jogos live services Não só de franquias famosas Mas também De Harry Potter Por exemplo Ela quer focar Ali Em jogos gratuitos Que Vão vender Vão ter micro transação DLC Os live services Aí É isso que ela quer focar A partir de agora E é isso que é o paralelo Aqui da esfirra Que eu falei pra vocês Porque a gente teve Hogwarts Legacy Que saiu Recentemente E o Hogwarts Legacy Foi o jogo Mais vendido do ano Eu acho que ele bateu O recorde de venda Que não tinha sido batido Há 15 anos Só foi batido Por COD E pela Rockstar Então assim Foi um dos jogos Mais vendidos O jogo vendeu demais Eu nem sei quanto ele vendeu Ó O jogo teve prospecções Aí No final de 2023 Tá de que vendeu Ali mais de 24 milhões De cópias O jogo do esquadrão Não chega nem ao dedinho Disso aqui Então assim É Eles falaram ainda Que os jogos Triple A Como o Hogwarts Legacy São jogos voláteis Afá Jogos como serviço Não é 8 ou 80 não Você não pode dar Muito certo Ou muito errado É muito esquisito Ver depois do esquadrão Ter dado mega errado Que eles ainda Querem investir nesse modelo Ainda De uma forma forte Não é tipo assim Ah A gente vai continuar Fazendo single players Vamos focar em single players Mas a gente vai lançar Um outro como serviço Que é aquele negócio Um ou outro como serviço Cara É um negócio que Eu acho que é Válido Talvez Dentro do Eu já até comentei Sobre isso Dentro da visão Da empresa Porque pode dar certo Ali É um dinheirinho Que vai jogar fora Talvez Mas pode dar certo Se der certo É um negócio Que vai dar grana Para ela E Ela pode investir Depois Nos single players Dela Mas cara Você investir Mais forte Sei lá Eu acho que A Warner Está maluca Eu acho que vai dar Muito errado Para eles A gente tem ali Empresas como a Sony Que cancelou Desistiu de alguns projetos Como serviço Embora ela ainda Queira lançar E teve o Hello Divers Por exemplo E lança um ou outro A gente não tem mais Essas empresas Que tem jogos bons Single players No seu portfólio Querendo focar Em jogos como serviço Elas querem Elas querem como um negócio Mais secundário Que a gente está vendo Agora E você vê a Warner Querendo focar nisso Colocar algo Forte nisso É burrice Para mim Eu acho que Boa sorte Para vocês Boa sorte Nos seus flops Futuros Porque vai acabar Com a empresa De vocês Aí É Cara E a Warner Ela tem tantas franquias Single players Que se ela voltasse Era sim de vendas O Hogwarts Legacy Mano Parte 2 O negócio Mano Só vai Vai vender horrores O jogo do quadribol Pode ser Que se ela fizer como serviço Seja até um negócio Que talvez funcione Porque não é um negócio Assim Que ela está pegando De uma franquia Tipo Ela não está deixando Igual o esquadrão aqui Ela não está deixando De fazer o que ela poderia fazer Com uma continuação De um Batman Ou outro super herói qualquer E Ela Tipo Deixou de fazer Para transformar como serviço Não É um negócio a parte Um jogo de quadribol Do Hogwarts E ainda assim Tendo o Hogwarts 2 Pode até dar certo Mas cara O momento que ela fizer Um Hogwarts Legacy 2 Vai vender horrores Vai vender E o Hogwarts Legacy Nem é um jogo de nada inovador Ele é um joguinho legal Assim Mas ele pegou ali os fãs Ela tem franquias Tipo o Batman Se ela quiser voltar Com o negócio do jeito Que era antes Ou com outros heróis Ela tem a faca E o queijo na mão Para ter Ela tem portfólio Muito bom E aí Ela quer seguir o caminho Do errado Do que deu errado Para ela O multiverso não deu tão certo Ele acabou caindo depois Deu certo no início Cara O jogo do esquadrão Pior do que o jogo Dos vingadores E a Warner Quer investir É loucura Mas enfim Vamos ver como vai ser O futuro A gente vai ter A seleção natural Essas empresas Eventualmente vão começar A desaparecer Vão começar a ficar Mais fracas Pelo menos Talvez no mercado De jogos Porque a Warner Não são só jogos Ou elas vão cair Na real E vão falar Tá na hora De a gente fazer Um Batman Tá na hora De a gente fazer Um negócio Que realmente os fãs Querem E não As porcarias Que a gente acha Que vai dar certo E é mais Isso aqui Espero que vocês tenham gostado Nesse vídeo Um abraço Um beijo Até a próxima Tchau Tchau